Música Declaração nê, há todo o líder nacional, Kairala Sanan Gismão, e há aeroporto internacional, Nicolau Lobatum, há feito o José Cambodja, banheira básimo título, doutor honorário causa, o José American University, Phnom Penh, Cambodja. Depois de nê Havá Soro, primeiro-ministro, há-me mais teme, teme cada carico, bela e a futura nê, e há-me mais oportunidade de cooperação. Como a Havá Soro é uma universidade de toloquedas, há-me teme mais, cada que nê Havá Soro da Autolona, redores, docentes, instituições, instituições das universidades nê, da Autolona, se houve um problema, se houve um problema, mas vemos, há-me mais, coloca-me aqui, qualidade, a Núria, qualidade de ensino. Hoje não é, mas aqui, e dizia-me que até a Togu, prepara nova geração do futuro, novos líderes, fora de graduação, em graduação de EIT, ela responde para as necessidades, nação unida e no futuro. A Núria é o Hanoi Kadek, depois, e desse Bukató, Bukató Kodala, Bukató Kodala, aumenta a capacidade de professores de cinema, docentes de cinema, e depois, alunos de cinema bem qualificados, prepara-me da Acona, a Toguá Hanoi, enfim, não vale, também, há-me mais, em colheio da Rambamalo, o problema é da Google, Google mesmo, mas, claro, sobre si, ele é o Hanoi Kadek, mas, ela desenvolveu a Hanoi Kadek. E a Bukató Kadek, o livro profissional, para o artigo do CNRT, Roberto Soares Setetan, durante o nosso viajamento, a Cambodá, Kairala Sanan Guzmão, tem um atendimento especial, para que o senhor não se conhece, figura nacional, mas, vemos figura internacional. visita Mambot, Kairala Sanan Guzmão, e Reino Cambodá, e a Cambódia, é um tratamento especial, também, reconhece Mambot, na figura, no dar figura, lá aos dedos, e a nível nacional, regional, mais bemoso, e internacional. Também, também, temos aqui, e a visita, Mambot, nós partilhamos, Timor-Leste, na experiência, e o âmbito de promoção, para o G7+, continuando a fazer, promover valores, diálogo, paz, reconciliação, o ensame, país, pós-conflitos, Sira, transforma o Sirene, para os pós-conflitos, pode, para o país, de Bema, que desenvolve, para a economia, para a educação, pode, nós, contribui, para o povo, e moro, e se, até, eleva-lhe, o país, pós-conflitos, Sira, na nação, Nenara, mora em, lá, os dedos, entre, país, pós-conflitos, Sira, que, hoje, região ásia-pacífica, mais bemós, e ao mundo. Além de sim, o doutor honorário causa, Rússia-America, na Universidade de Phnom Penh, Sánchez-Mang Mós, a soro mal, o primeiro-ministro, Cambosa, Hun Sen, rodicolia, quando o assunto educação, economia, no Timor-Leste, e o processo sem membro aseano. Zémi Fernández, Juviel da Costa, Jémen.